Fim do ano letivo de 2017, a preocupação é justamente a matrícula de 2018. Para falar sobre essas vagas e também sobre a lista de espera, nós estamos com o secretário. Secretário, boa tarde. Como será essa nova fase de 2018, principalmente na questão das listas de espera? Nós, em 2017 e 2016, nós temos identificado e identificamos que havia uma procura muito grande pelos pais nos dias das matrículas. E, portanto, eles ficavam lá, dormiam lá e acabava gerando um tumulto desnecessário. Entendendo essa preocupação e sabendo também que o prefeito, uma das grandes preocupações dele é esse tumulto que se aglomerava nas unidades, ele nos pediu e nos solicitou que a gente mudasse um pouco a perspectiva para atender e vir ao encontro dos pais que já estão nessas listas de espera de 2016, de 2017 e que acabavam, por fim, no final do ano letivo, perdendo essa reserva. Então, nós mudamos a característica para 2018. Em 2018, o pré-escolar, maternal, as creches vão funcionar através das matrículas da lista de espera de 2017. O ano letivo de 2018, então, vão ser preenchidas todas as vagas com essas listas de espera já de 2017. Uma vez que a gente entende que não é digno da pessoa passar lá uma noite, duas noites, dormindo lá, frente à escola, para que consiga uma vaga, sendo que ela já tinha procurado durante o ano, colocado o nome na lista de espera e assim sucessivamente. Então, tendo em vista essa maneira de atender de forma qualitativa os nossos pais, os nossos alunos, nós resolvemos mudar a pré-escolar e a creche para essa maneira de matrícula diferenciada que vai trazer maior comunidade para a nossa população. Essa lista de espera irá solucionar toda essa problemática da falta de vaga? Não. Na verdade, essa lista de espera que nós a nominamos como reserva de vagas, ela vem para não gerar o tumulto que se gera. Mas a gente tem já dados, até mesmo do IBGE, que nós temos que aumentar aproximadamente 300 a 600 vagas para que a gente consiga, de fato, atender a nossa população de maneira a suprir todas as vagas existentes hoje de demanda aproximada do nosso município. Então, a nossa preocupação de início vai ser com amenizar as pessoas que ficam lá no dia da vaga, no dia da matrícula, fazendo com que essas pessoas que colocaram os nomes na lista de espera de 2017 possam ter a sua vaga reservada em 2018, conforme a demanda. Então, a gente acredita que a única forma de diminuir essas quantitativas de déficit de vagas é conseguindo abrir as duas creches que nós estamos terminando e como também fazer a mudança aqui da UAB para outro local e conseguir atender na escola a professora Rosilei, um quantitativo maior de alunos. A previsão dessas mudanças? A previsão para 2018, de início de uma creche, nós estamos lutando para que isso aconteça. A creche do Glória é uma expectativa muito grande, que no ano letivo de 2018 já se inicie. Com isso, nós teremos aproximadamente 300 vagas e também nós teremos um ganho muito grande também se nós conseguimos a parceria com o Legislativo, com a Seduc, de conseguir remanejar a Universidade Aberta do Brasil para outro espaço, fazendo com que a escola municipal professora Rosilei recepcione aproximadamente mais 200 alunos. Então, a nossa expectativa é que essas coisas aconteçam agora, já para o início de 2018. Cabe salientar que é uma luta muito grande, o processo burocrático é enorme, mas a gente tem trabalhado para que isso aconteça ainda no ano letivo de 2018 e possa, com isso, atender as demandas da nossa população.